A União Europeia comprometeu-se a ajudar os países vizinhos durante a pandemia. Não se trata apenas de entregar vacinas, mas de conceder 3 mil milhões de euros em empréstimos de emergência. A chamada assistência macrofinanceira a 10 países vizinhos fortemente atingidos pela crise. Guillaume Desjardins esteve na Moldávia, um país paralisado devido à Covid-19. Às portas da União Europeia, a Moldávia é um dos países mais pobres da Europa. Estivemos numa região rural que vive da indústria dos lacticínios. Devido às consequências da pandemia e à seca, os agricultores vivem uma situação dramática. Não podíamos receber forragem do estrangeiro. E por causa do fecho das lojas, não podíamos comprar os materiais necessários para a produção. Numa situação destas, as pessoas têm de garantir um equilíbrio e tomar decisões. E se for necessário para a rentabilidade, abatem as vacas. Além do setor agrícola, a crise afeta toda a economia e, em particular, o Estado do Moldavo, que perde receitas fiscais numa altura em que precisa de gastar mais para lidar com as consequências sanitárias e sociais da pandemia. O número de pessoas numa situação de pobreza absoluta aumentou e torna-se mais difícil para o Estado apoiar toda a gente. Com um salário médio bruto de 350 euros mensais, um quarto da população ativa da Moldávia abandonou o país. Desde 2010, a Moldávia já recebeu ajuda da União Europeia duas vezes. Apesar das dificuldades, antes da pandemia o país estava no bom caminho. Em 2019, a taxa de crescimento da economia era de 3,6% e o desemprego rondava os 5%. O governo previa investir na construção de infraestruturas públicas para estimular a economia. Planos postos em causa com a chegada do novo coronavírus. Em abril do ano passado, a União Europeia concedeu um empréstimo de 100 milhões de euros a esta ex-república soviética. Perguntámos a Maya Sandu, a nova presidenta do país, como é que a assistência macrofinanceira pode ajudar a Moldávia. Di, a economia precisa desesperadamente dessa ajuda. As empresas da Moldávia não receberam qualquer apoio no ano passado e não há dinheiro no orçamento atual para apoiar a economia. O que significa que vamos perder empregos e rendimentos. Para muitas pessoas, significa um aumento da pobreza. Os primeiros 50 milhões foram entregues à Moldávia em novembro de 2020. O restante só será transferido para o Banco Central quando o país aprovar reformas para combater a corrupção, reforçar o Estado de Direito e implementar uma boa governança económica. Eu apoio a existência de condições. Eu apoio essas condições que correspondem ao que a população quer. As pessoas querem uma boa governança. Os contribuintes da União Europeia querem saber se o dinheiro que têm concedido aos Moldavos chega aos Moldavos e ajuda os Moldavos. As pessoas não querem que esse dinheiro acabe nas mãos de pessoas corruptas, incluindo pessoas no Parlamento ou noutras instituições do Estado. A Euronews entrevistou um economista do Expert Group, uma das organizações encarregas de verificar o respeito das condições impostas à Moldávia. A Moldávia não tem um governo com plenos poderes para implementar as reformas e, ao mesmo tempo, o governo não tem o apoio do Parlamento. A maioria dos deputados é contra as reformas e contra as condições. Além da Moldávia, há mais nove países vizinhos que terão de fazer reformas para participar no Programa de Assistência Macrofinanceira da União Europeia. A assistência macrofinanceira da União Europeia é uma ajuda submetida a condições. Vamos ver como funciona. A Comissão Europeia deverá conceder 3 mil milhões de euros em ajudas de emergência a dez países vizinhos para atenuar os efeitos económicos da pandemia. O programa destina-se a países candidatos à União Europeia, potenciais candidatos ou simplesmente países vizinhos. A chamada assistência macrofinanceira assume a forma de empréstimos com condições bastante favoráveis e taxas de juros baixas. Em geral, o dinheiro é transferido para o Banco Central do país e usado pelo governo para estabilizar as finanças públicas. Os países terão de assinar um acordo com o Fundo Monetário Internacional, cumprir certas condições como o respeito dos direitos humanos, a implementação de reformas democráticas, económicas e de governança e o combate à corrupção. Oliver Vahey é responsável pela pasta da vizinhança e do alargamento. Vamos falar sobre a importância do programa de assistência macrofinanceira. A Europa nunca será um lugar seguro e próspero se a vizinhança não for igualmente segura e próspera. A segurança implica recuperar da crise e prosperidade implica lidar com as consequências económicas criadas pela crise da Covid-19. O que diria aos telespetadores europeus que se interrogam sobre o facto de se gastar dinheiro com países que não fazem parte da União? Porque em nome dos nossos interesses temos que estar presentes nesses países. E estar presente também implica contribuir para as necessidades e prioridades desses países e ajudar a criar um mundo mais parecido com a Europa, fora da Europa. Significa também ter possibilidades de investimento e um clima de negócios favorável para as nossas empresas, o que implica mais intercâmbio com esses países, quer a nível do comércio ou do turismo nesses países. E isso implica, obviamente, ter estabilidade e segurança à nossa volta. Segundo o que vimos na reportagem, é pouco provável que a Moldávia seja capaz ou queira implementar as reformas económicas necessárias para ter a segunda parte da ajuda financeira no contexto da Covid-19. Está preocupado? Não estou preocupado. Conheci a Presidente e o compromisso dela tem sido muito sólido. Tenho muita esperança de que, no próprio interesse do país, eles possam cumprir todas as condições. Não é do interesse da UE concretizar esses objetivos, objetivos estabelecidos em conjunto com a Moldávia. É do interesse do povo da Moldávia realizar todas essas reformas, porque isso fará com que o sistema judicial, o sistema económico, se tornem muito mais resilientes e capazes de recuperar da crise da Covid-19. Muito obrigada por ter estado connosco em Real Economy. Obrigado. É tudo por hoje em Real Economy. Obrigada por ter estado connosco. Até à próxima.